Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui hoje pra mostrar pra vocês um super lançamento da Risqué. A Risqué acabou de mostrar hoje esse lançamento, tá? Tô com ele aqui faz alguns dias, na verdade faz uns dois dias que tá aqui comigo. É a nova coleção de efeito gel, esmaltes efeito gel da Risqué, tá? Vou mostrar pra vocês as cores que eu recebi. No total são 20 cores, o vidrinho tá maravilhoso, vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Mas eles arrasaram, gente. Em breve vou mostrar pra vocês todas as fotos, mostrando todas as cores, mas já fica a dica. É um baita de um lançamento, tá? Ah, começando pela caixa, gente. Olha só essa caixa, que riqueza, que coisa mais linda. Risqué arrasou demais nessa caixa na apresentação dos novos esmaltes. Aqui estão as cinco cores que eu recebi, mais o top coat que eles mandaram. Gente, olha só esse vidrinho, como que tá maravilhoso. Eu vou tirar aqui da caixa pra mostrar pra vocês, mas olha só, são 20 cores exclusivas. Passo 1 é a cor e o passo 2 é o top coat fixador, tá? Vou tirar agora da caixinha pra mostrar pra vocês melhor. Dá uma olhada em como que tá esse vidrinho, gente. Vocês não estão entendendo. Olha só isso daqui. Que coisa mais linda. Tá muito perfeito, ele tá com 9ml e meio, tá? Esse daqui é o vermelho cereja. Mas eu achei lindo demais esse vidrinho. A próxima cor que eu recebi foi o creme de pitaia, maravilhoso também. A terceira cor foi esse roxo maravilhoso, que é a cauda de blueberry. Esse nude, pelo jeito, é a cara da riqueza. Olha só esse daqui, esse aqui é o noz moscada. A última cor que eu recebi foi o chá branco. Agora eu vou mostrar pra vocês o top coat fixador, né, gente? Vem no mesmo vidrinho, tá? E tô doida pra usar. O banner aqui nele mostra melhores as cores. Olha só, chá branco, branco camafê, o tiramisu, cetim dourado, couro nude, noz moscada, espumante rosa, sal rosa, lavanda francesa, veludo rosê. Agora embaixo. Amora negra, vermelho cereja, vermelho rubi, vinho bordô, rosa flambado, hibisco rosa, creme de pitaia, calda de blueberry, cinza granito, preto caviar. Esse daqui é o passo 1. Tirei o pincel aqui pra vocês verem, gente, o pincel é flat e aqui no banner fala que tem 800 cerdas. Tô super curiosa pra fazer a esmaltação com eles. Em breve, conto pra vocês. Deu pra perceber que a coleção é babado, né? Deu pra perceber. Vocês viram como que o vidrinho tá maravilhoso, as cores, pelo jeito, estão bem bonitas. E é uma baita de uma coleção, né, gente? Gente, só explicando pra vocês, é um esmalte normal, tá? Um esmalte normal, só que ele tem um efeito gel, tá? Então ele não precisa ir em cabine, não precisa nada disso. Só precisa usar os passos corretos, que o primeiro passo é a cor, o segundo passo é o top coat, como eu já falei pra vocês, tá bom? E só isso, esperando secar naturalmente, sem cabine, sem nada, tá? Recebi todas essas cores da Lojas Lívia, que já tá com todos os lançamentos da Risqué, todas as 20 cores já estão no site da loja, tá? Ela envia pra todo o Brasil, vou deixar o site deles aqui embaixo. Então quem tiver interesse, corre, porque eu acho que vai acabar muito rápido. Espero conseguir logo, logo, logo mostrar pra vocês todas as cores nas unhas, tá? O quanto antes, todas as cores, assim, as cores que eu recebi, né, que foram as seis cores. Mas espero mostrar logo pra vocês, pra gente já ver a durabilidade, já ver como é que fica nas unhas, tá bom? Um beijo, obrigada, tchau, tchau!